E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje trazendo mais uma dica para vocês. É isso mesmo pessoal, você que recebe seu Bolsa Família, vou estar trazendo uma dica para vocês. O Bolsa Família, ele vai ser pago dia 16. Para quem tem o número do cartão do NIS, o número 1 é pago dia 16. E eu trouxe uma letra aqui do número de NIS para estar passando para vocês aí do Bolsa Família, para você estar atualizando e estar sabendo aí qual é o dia que você vai estar recebendo. Lembrando pessoal que a mãe solteira, ela vai receber no valor de R$ 1.200. O autônomo, ele vai receber no valor de R$ 600. E a minha família recebe R$ 1.200 e a casada, ela vai receber R$ 600. Se o marido tiver um cadastro único no Bolsa Família, ela vai receber R$ 1.200, que é R$ 600 dela e R$ 600 do marido. Mas hoje eu quero estar falando para vocês aí o número do NIS. Verifique o número do NIS do seu cartão, tá? Que lá vai estar o número e eu vou estar passando a data de pagamento conforme o número do NIS. Porque dia 16 agora, pessoal, dia 16 agora, quem vai receber é quem tem o número do NIS 1. É isso mesmo, verifique aí o número do seu cartão. Dia 17, quem tem o número do NIS 2. Dia 20, quem tem o número do NIS 3. Dia 22, quem tem o número do NIS 4. Dia 23, quem tem o número do NIS 5. Dia 24, quem tem o número do NIS 6. Dia 27, quem tem o número do NIS 7. Dia 28, quem tem o número do NIS 8. e dia 29 que tem o número do NIS 9, dia 30 que tem o número do NIS 0, é isso aí pessoal, é isso que eu quero estar passando para vocês aí, então vai acompanhando aí agora dia 16 de abril que vai cair quinta-feira, acompanha aí dia 16 de abril, vai lá, verifica direitinho, se o número do seu NIS aí for o número 1, então provavelmente os 600 reais, os 600 reais, ele já vai estar na tua conta durante esses 3 meses, se caso for prolongado esses 3 meses, nós vamos estar postando um vídeo aí, então assim, quem tem o número do NIS 2, verifica dia 17, tá? que vai estar lá na sua conta, então o pagamento ele vai ser feito de acordo com o número do NIS, então é mais uma dica aí pessoal, que eu estou trazendo para vocês aí, vocês que tem dúvida, vai acompanhando aí, essa semana já vai sair o primeiro pagamento do Bolsa Família, tá bom pessoal? Então é mais uma dica que eu trago para vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like para fortalecer, beleza? Então é mais uma dica aí que eu estou trazendo para vocês, beleza? Fui! Tchau! Tchau!